Little Angel, em português Vamos lá! Crianças, esperem Toda vez que espirram Deixam germes Aqui nas suas mãos Vocês devem sempre Lavar as suas mãos Pra ninguém ficar doente Negação, germes Então saiam daqui Está na hora de vocês Sumirem daqui Vamos nos livrar com Água e sabão Sim! Ao lavar as mãos! Estão prontos pra aula de Karatê? Lutamos contra os germes Bem assim Sim! Como no Karatê Vamos vencer Vamos espantar Com água e sabão Assim! Quando lavamos as mãos Mostrem as mãozinhas Ai, não tem tantos germes Vamos já lavar Agora mesmo Espantamos os germes Com água e sabão Assim! Lavando as mãos Bom trabalho Bom trabalho Lavando bem as mãozinhas Vamos pro parque, mamãe! Hum... Tá! Agora que lavamos as nossas mãos Podemos brincar o dia todo de montão Podemos brincar com nossos amigos Isso é muito divertido Venham crianças comer um lanchinho Mas suas mãos têm germes miudinhos Espantamos os germes com água e sabão Assim! Lavando as mãos Quem aqui quer jogar futebol? Estamos para longe Todos os germes É muito legal não ter germes por perto Agora nossas mãos estão muito limpinhas Não tem mais germes! Tá cheio de germes nas suas mãozinhas Pode ficar quando dói E com dor na barriguinha Espantamos os germes com água e sabão Sim! Lavando as mãos Muito bom! Agora quem quer um sorvete? Sim! Sim! Eu por favor! Nham! Nham! É hora de comer sorvete Sorvete bem gostoso Geladinho pra valer São tantos sabores Que eu não sei qual escolher Nós queremos Tomar um sorvetinho Eu já sei que tenho Que lavar as minhas mãos Antes de comer Porque estão cheias de germes Espantamos os germes Com água e sabão Assim! Lavamos as mãos Toma isso, germes! Sim! Vão embora!